E a Polícia Federal e o Exército destruíram 20 milhões de reais em equipamentos utilizados em garimpos ilegais na terra indígena Sararé, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Entre os equipamentos inutilizados estão 17 pás carregadeiras e 17 motores de dragagem que estavam escondidos na mata. Estruturas de madeira utilizadas como bases pelos garimpeiros também foram destruídas em três dias de operações na área protegida. A PF também cumpriu dois mandados de busca e apreensão em fazendas que fazem limite com a terra indígena Sararé. Elas estariam sendo utilizadas como bases operacionais pelos criminosos, facilitando o acesso ilegal tanto de pessoas quanto de maquinários ao território indígena. A PF